Ok, eu estou aqui com o Gabriel Netz, Gabriel não Guilherme, que foi em outra oportunidade, que fez o Top 8 jogando de Altergeist. Como você? Ah, o deck é muito bom, tirando a match de Draco, ele bate muito em Magissim, você tem que pegar Magissim pra isso, né, não peguei nenhum. Peguei dois Draco, dois Trickstar, duas Mifor, um Phantasma Spyro, não lembro do time do match. E o Paleozaki no Top que eu perdi. Vamos lá então, são nove Hand Traps, Hand Traps monstros, três Ashe, três Duke e três Ripper, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é horrível. É, eu não resolvi uma até o Top, no Top eu resolvi só pra ele não poder atirar no Paleozoic, carta horrenda. Ela é boa se você pegar Magissim e Golki, mas no Golki que eu peguei eu não puxei, e... As outras Mates eu fui morta, zetei ela ou fiz um link ruim com ela. Aí para as cartas de Outergeist, é três Marion, três Faker, três Baleia e dois Silctus. É, Engineer normal, sempre. Sem segredo. Sem segredo. Três disso horrível. Aí, Hand Traps, Traps, né, três Impermanence. Tipo, não precisa de três, ela não é tão boa assim. A grande vantagem é entregar Faker, mas dá pra jogar sem. E três Typhoon, Typhoon Trap. Essa aqui é insana, ela ganha... Todos os jogos de Draco, eu ganho por causa dela. Porque o cara da mano, ele acha que ele vai jogar Lincoln. Então ele começa da Diagram e vai pra Heritage grande. Quando ele dá a Heritage, você dá Typhoon na Heritage e ele passa muito mal. É muito forte. E triga o Faker também. E triga o Faker também. Contra Magistra ela é muito boa, o cara bota duas escalas, você dá numa e triga Faker. Aham. Aí para as de Outergeist. Essa aqui não é Outergeist, mas é quase. É três, dois, dois. Ela é melhor essa que você quer puxar. Essas aqui você quer puxar uma, mas tem que usar duas porque você não pode banir com Desires, não tem como as matches ficam difíceis. E essa aqui eu tava pensando em até usar três pós-Tourneio, que é aquela que tá muito boa. É melhor que ela tá com a Draft também. Do Dying Guinea de Outergeist. Aí são três Torrentials. Melhor trap go em First Second. Judgment, duas strikes. E dois Desires. São 41 no meio. Cadê o Dying Guinea? O que você preferiria? Extra. Fechado. Três Outergeist Hext. Acho que eu só fiz duas, nunca esqueci de fazer a terceira. E um Kidou, que acabou quando você toma Reaper na Hext. Uma Mermaid e uma Phoenix. A Mermaid é que se tu tá jogando contra Gol que o cara te dá Eveline, você pode fazer ela, aí tu dá Kaiju na Trigate e tu baixa de cabeça com ela e pode dar Eveline. Se não, tu não tava perdendo Janela, tipo, o Bajita Kaiju e o Trigate na Gata Eveline. Interessante. Ah, essa aqui é a Clary Rusca, o Link Karibu que a gente não tem. Quando você faz normal uma Lucic pra virar ela, pra buscar um Old Faker. Boa Reload, às vezes, contra Draco poderia acontecer, nunca fiz. Aí eu salvo de Reaper que nunca aconteceram. Um Electromite, uma Halix, um Esolde, uma Link Spider, um Buster, um E-Caba e uma Saga Feliz. Muito bom. Queria ter um Quartz, mas não coube. Side, 3 Gamaciel, entraram pra cacete. O Side foi muito bom. Eu perdi muito G1, ganhei quase todos os G2 e G3. Então, acho que o main tava horrível e o Side tava bom. Interessante. 3 Gamaciel, 3 Cosme e 3 Evenly e 3 Mistaken Arrest e entram contra Draco. Porque o teu grande problema é contra o Draco. Então, você usa essas 12 pra garantir que você vai ganhar de 2 G3. Isso aqui é muito forte. Porque se o cara te dá Red Reboot, tipo de Gouki, ela é verde. Então, você pode ativar e você trava o turno inteiro do cara. E se tu toma Twin ou Evenly, tu pode estar em Chain e ela vai resolver do mesmo jeito. E aí, as 3 Wiretaps que entram na Mirror, contra Trickster e contra Paleozoic, aparentemente. Foi bom, mas a melhor esquerda do Side. Eu quase tirei ela. Se tivesse tirado, eu não tava aqui. Ok. Tem algum salve pra mandar pra alguém? Boa coisa? Agradecer o Isaac, que investou o deck. E agradecer o pessoal de Floripa, que ajudou pra treinar. Fechou. Última pergunta. Vai participar desse em junho? Tem que ver. Tem que ver se tem prova no dia. Se der, a gente vai. Demorou. Parabéns pelo nosso dado. Temos juntos. Até a próxima. Valeu.